Oi amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma receitinha caseira maravilhosa, que é uma receitinha caseira com vinagre de maçã, que é aquela receitinha caseira gente top, para você que está com o seu cabelo quebradinho, ressecado, sem brilho, precisando daquela hidratação, precisando daquela nutrição. Então minha amiga, essa receitinha é para você. Se você gosta desse tipo de vídeo, vídeo de receitinha caseira, dicas sobre cabelos, vídeos de aplicação de ENE, deixem um like, já se inscrevam no canal para você que ainda não é inscrito, tá bom? E também me insere no Instagram, que é isso que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, ok? Então agora, né, sem mais enrolação, simbora para o vídeo. Essa receitinha caseira é uma receitinha caseira muito boa. Teve uma menina que me pediu para mim estar fazendo essa receitinha caseira, que ela está com quebra, o cabelo dela está aí com um pouco de quebra, né, então me pediu. Se eu pudesse estar fazendo uma receitinha caseira aí com vinagre de maçã, para deixar a cutícula do cabelo bem seladinha. Uma receitinha caseira aí bem potente, bem top, para estar aí, né, auxiliando na quebra e no ressecamento do cabelo, enfim. O cabelo aí está precisando aí, né, daquela ajuda, daquele resgate. Então hoje eu trouxe para vocês uma nutrição, uma nutrição caseira. Então eu espero muito que vocês gostem. Então o que eu usei nessa nutrição caseira? Usei uma máscara, tá, de nutrição. Usei essa máscara aí da Inoa, Afro Vegano. Eu estou testando ela. Coloquei aí duas colheres de alembra, você vai colocar aí referente ao seu cabelo. Coloquei também o mel, tá bom? Coloquei aí uma bisnaguinha do mel, já mostrei com vocês aquela bisnaguinha que eu comprei. Coloquei aí uma bisnaguinha, aquela que é referente a uma colher, né, mais ou menos. Coloquei também o óleo vegetal. Você vai colocar aí umas gotinhas de óleo vegetal. Gente, o óleo vegetal eu coloco bem pouquinho, porque o meu cabelo pesa com muita facilidade. Mas se o seu cabelo não tem esse problema, né, de pesar, você pode colocar até mais. Você pode colocar uma colher cheia aí de óleo vegetal. Eu coloco bem pouquinho, porque o meu cabelo pesa tudo, muito fino. Mas se você não tem problema com isso, pode colocar mais óleo vegetal. Eu coloquei o óleo de linhaça, duas colheres de óleo de linhaça. Pode ser qualquer óleo, óleo difícil, óleo de cor. E também coloquei uma tampinha de depantenol, que é maravilhosa ainda, para estar hidratando o cabelo, devolvendo a água com nossos filhos. E, gente, por fim, o vinagre de maçã. Eu usei uma colher de vinagre de maçã bem cheia, já prestei vinagre de maçã. O vinagre de maçã pode ser qualquer marca também. Também tem essa, a marca é a marca que você tem na sua casa. E, gente, depois é só misturar tudo e partir para a alegrinha, que é na hora da aplicação. Cabelo lavadinho, somente com shampoo. Apliquei em todo o cabelo, iluvei bastante. Dei preferência às pontas, sempre. Eu sempre aplico da raiz as pontas, mas eu estou sempre dando preferência na hora de iluvar bastante, iluvar as pontas. Porque as pontas aí é que precisa, né? Porque muitas vezes as pontas estão ressecadas, estão quebrando, estão esbrigadas. Então, iluvei bastante as pontas, tá? Para estar hidratando bastante, nutrindo essas pontas aí do nosso cabelo, né? Para essa ponta ficar bonita. E, gente, depois simplesmente apliquei tudo e deixei, gente, uns 40 minutos, tá? Você vai deixar aí de 20 a 40 minutos. Para dar um resultado bem potente. Depois enxaguei, não condicionei. Não senti necessidade de condicionar, porque é o vinagre de maçã por si só, né? Ele já sela muito bem as cutículas. Então, eu não senti essa necessidade de condicionar. E o cabelo, gente, simplesmente desmaia. Quando você está enxaguando, você sente aí o cabelo desmaiando, desmaiado, né? Maravilhoso. Eu amei, gente, essa hidratação caseira. Nutrição, né? Nutrição barra hidratação, porque tem produtos aí que vai hidratar também, né? Classifiquei como uma nutrição. Aí também porque tem óleo vegetal. Maravilhoso. Amei. Amei esse resultado. Meu cabelo ficou, gente, soltinho. Olha só. Olha quando está soltinho. Muito brilho, seladinho. Ai, gente, ficou tudo de bom. Ficou meu cabelo soltinho, sabe? Eu amo quando meu cabelo fica soltinho assim, ó. Vou falar pra vocês os benefícios, né? Dessa nutrição caseira aí. Barra hidratação. Ela vai hidratar o seu cabelo, hidratar muito. Eu vou ter muita água. Ela vai nutrir. Você usou uma máscara aí de nutrição, tá? Uma máscara que contém óleos, tá? De preferência pra essa máscara. Se você não tiver, pode usar uma máscara de hidratação só. Mas eu indico, tá? De preferência com a máscara de nutrição. Ela vai alinhar os fichos, né? Deixar o cabelo alinhadinho. Vai selar muito bem os cutículos. Gente, cabelo selado, né? A gente sabe aí que é cabelo hidratado. Cabelo com menos quebra, tá? Por que que as cutículas vão estar seladas e vão estar fechadinhas. Então, com certeza, é cabelo aí, né? Com menos quebra, com menos ressecamento. É nutrido, alinhado. Então, eu indico muito pra você, tá bom? Que está com o seu cabelo quebrando, ressecado. Faça essa receitinha, gente. Que você vai amar. Você vai sentir toda a diferença. Por quê? Porque o vinagre maçã, ele tem o pH bem ácido. Bem aproximado ao pH do nosso cabelo. Por isso, né? Ele sela, né? Ele fecha as cutículas, deixa as cutículas bem fechadinhas. Sela todo o tratamento no fim. Então, por isso que você vê muito brilho, né? Quando a gente usa o vinagre maçã. Cabelo muito macio. Gente, é uma maravilha. E os outros ingredientes aí, né? Que eu coloquei, que foi o mel, que foi o dipantenol. O óleo de linhaça, né? Que também, eu já falei dele várias vezes pra vocês. É maravilhoso pro cabelo. Ele é bom pra cabelo danificado. Então, ó. Top, gente. Top. Receitinha top. Maravilhoso. Eu amei. Gostei muito. Eu espero também que vocês tenham gostado, tá bom? Façam aí. Depois vocês me digam aí, né? O que que vocês acharam. Tá bom, meus amores? Então, esse foi o vídeo. Foi um vídeo aí, bem rapidinho. Pra mim trazer essa receita caseira. Essa nutrição, né? Barra hidratação caseira pra vocês. Deixa aí seu comentário. O que que você achou? Se você gosta ainda de os ovos e na aglomação do seu cabelo. Deixa aí seu comentário. Eu vou gostar muito de saber. Então, um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.